3 horas e 3 minutos, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, estamos iniciando o cantinho do amor. Eu tenho aqui uma senhora, tem 69 anos, ela quer uma companheira de 69 anos, temos mais um rapaz aqui de Chapada, ele quer uma companheira para relacionamento sério. Frequências do interior, no Histórias do Sul, sexta, 8 e meia da noite. Então, vamos lá.